Louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bom dia, bom dia pra vocês, estamos começando o programa Palavra do Dia, hoje, segunda-feira, depois da epifania do senhor, da manifestação, dia nove do mês de janeiro, e nós estamos aqui juntos, mais uma vez, para levar até você a Palavra de Deus, o Evangelho do Dia, pra conversar um pouquinho com você também, tá, então, nessa manhã, possa resplandecer sobre você também a presença do Cristo, vivo, ressuscitado, esse menino Deus, né, que está no nosso coração, e assim, claro, quero desejar a você que a sua semana seja repleta da graça de Deus, que a sua semana seja uma semana de bênçãos, é o que eu espero, que assim seja, que Deus faça acontecer isso na sua vida. Vamos pra Palavra de Deus, dessa segunda-feira, quando nós celebramos o batismo do senhor, interessante, porque geralmente nós celebramos essa solenidade, ou essa festa, melhor dizendo, do batismo do senhor aos domingos, porém esse ano, né, um pouco diferente dos outros anos, celebramos na segunda-feira, no dia seguinte, a epifania, a manifestação do senhor. Portanto, o Evangelho de hoje, você pode acompanhar conosco, o Evangelho de Mateus, no capítulo terceiro, versículos treze a dezessete. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia, este é o meu filho amado, no qual epus o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Durante os últimos dias, nós falamos muito sobre a pessoa de João Batista. Muito vimos sobre João Batista, aquele que é enviado por Deus para anunciar a vinda do Messias. E hoje, o dia em que nós celebramos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vale lembrar que Jesus não foi batizado criança, quando era criança, como hoje é um costume entre nós católicos, batizar crianças. Não. É diferente, foi diferente. Jesus recebeu aquele batismo de João Batista quando adulto. Quando adulto. Bom, então João Batista, ele batizava como um sinal de conversão dos pecados. Temos que entender isso também. João batizava como sinal de conversão para os pecados. E como entender que Jesus pediu João Batista que fosse batizado? Jesus, sem pecado, fazendo-se batizar por João, nos mostra uma boa solidariedade, ou a sua solidariedade para com os homens pecadores. É, é um sinal de solidariedade. Jesus se fazendo como nós, um de nós. Mas é claro que vale a pena nós lembrarmos que Jesus se faz como um de nós em tudo. Menos na condição do pecado. Então, Jesus, o justo, assume a nossa humanidade e a nossa condição. Pecadora. Mas, como eu disse, claro que nós temos que lembrar menos no pecado. A mesma condição. Então, ele é o filho amado. Como nós ouvimos no evangelho, uma voz que veio do céu dizendo, este é o meu filho amado. Ali está a presença da Santíssima Trindade, é claro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus é revestido também dessa graça do Espírito Santo. Por quê? Na condição humana, Jesus é conduzido pelo Espírito de Deus. Também nós, como somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Fomos também batizados no Espírito Santo. Recebemos esses dons de Deus. Então, publicamente é anunciado que o Filho, diz a palavra de Deus, que o Filho é o Messias, o servo. A voz diz, este é o meu Filho, que cumpre a vontade do Pai. Que cumpre a vontade do Pai, do início até o fim da sua vida. Ou seja, do nascimento até a cruz. Jesus está ali para fazer a vontade do Pai. Então, tentado, Jesus não cai nas seduções do diabo. Logo que começa a sua missão, os primeiros atos da missão, ou o primeiro ato da missão de Jesus, e sobretudo no tempo da quaresma, que não está muito longe agora, daqui a alguns dias nós vamos estar falando sobre quaresma, daqui mais ou menos oito semanas nós vamos estar falando sobre quaresma. Então, ali, nós vamos dizer, o primeiro ato de Jesus na sua missão é se retirar para o deserto. E ali, durante quarenta dias, Jesus jejuma e é tentado pelo diabo. Porém, ele não deixa ser seduzido pelo espírito do mal. Ele não deixa ser seduzido. Então, existem elementos vinculantes, correspondentes e relevantes a esta cena do batismo e as narrativas, é claro, entre a cena do batismo e a transfiguração no Calvário. Essa presença de Deus, a voz de Deus, se nós formos lembrar da transfiguração do Senhor no Monte Tabor, vamos lembrar daquele evangelho, lá a nuvem que cobre, uma voz que também fala da mesma forma, este é o meu Filho amado. Então, aqui acontece da mesma forma. No batismo, a voz celeste proclama a filiação divina, é proclamada essa filiação divina de Jesus e sua condição de Messias. O servo, justamente esse servo, na transfiguração, agora, a voz faz a mesma declaração, mas acrescenta, escutai. Ali no batismo, Deus o apresenta como seu filho. Na transfiguração, escutai. Porque Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus naquele dia da transfiguração, queriam ficar por ali, no alto, né, contemplando, quem sabe, aquela beleza que eles tinham visto, mas Jesus logo vai dizer-lhes, ó, vamos descer, vamos lá pra junto daquele povo, por isso Deus pede, escutai, escutar a voz. Mas aqui, né, um outro ponto é justamente do batismo do Senhor. No Calvário, um outro ponto intrigante também, vem Jesus, energia na morte, como aqui nas águas, e lá ele resgata o véu do templo, como aqui se resgata o céu, tá? E ele dará a todos o Espírito. Ele dará a todos o Espírito. João já tinha anunciado isso, inclusive, né, o Espírito que virá, ele vos batizará com o Espírito. Tem toda uma simbologia, mas lembrando-nos, ou mostrando-nos toda a vida, toda a história, toda a trajetória de Jesus, todo o seu ministério. Então, Jesus é batizado e começa o seu ministério. Amanhã, você vai perceber que eu vou estar com a veste verde, não mais a branca, porque nós encerramos esse período, com essa celebração, inclusive, nós encerramos esse período do Natal. O tempo do Natal termina por aqui, né, no batismo do Senhor. Ontem, domingo, nós celebrávamos a epifania, a manifestação de Deus, quando os magos encontram Jesus lá naquele local, estava ali Maria, José, os magos que oferecem os seus presentes, o ouro, o incenso, a mirra. Agora, Jesus, adulto, começa a sua missão. E é essa missão que nós devemos acompanhar durante todo esse ano, tá? Vamos acompanhar essa missão de Jesus, esse trajeto, esse trabalho, essa evangelização, e escutando a voz do Messias. Te convido a isso, a acompanhar o programa Palavra do Dia, diariamente, porque assim também você vai estar ouvindo, acompanhando cada passo de Jesus. E eu peço que Deus, nesse início de semana, te abençoe, te guarde, te proteja, e te livre de todos os males. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço pra você, fica com Deus, e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, compadre Marcos. Oferecimento. Na hora de trocar o seu carro por um novo, ou comprar um seminovo com garantia de procedência, venha para Magveículos. Aqui você encontra as melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Os melhores novos e seminovos do mercado com as melhores taxas de financiamento. Magveículos. Lugar de fazer bons negócios. 3672-4060. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, magna flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis. Vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens. Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia. Acima do CineMob. Agradeço ao CineMob. Agradeço ao CineMob. Transcrição ao CineMob.